Todos os dias eu penso em ti És o meu amor A toda hora eu penso em ti És minha paixão Se és tão bem, não perdi-me Sentindo o teu calor Pois te enviá-la por Deus Para eu amar Estar contigo é muito bom A olhar para ti Sinto paixão És a mais bela e a mais linda Teu coração junto ao meu Dá-te um abraço e um beijo É o sol que a mais queria Vem comigo, vem passear Olhar o céu, a rua e o mar Nosso amor não tem fim Amor sincero é mesmo assim Amor assim não tem igual Que é o nosso portugal Que é o nosso portugal É o meu amor É o nosso portugal É o nosso portugal É o nosso portugal É o meu amor Bate um abraço e um beijo Era o sonho que eu mais queria Vem comigo, vem para colhar Olhar o céu, a lua e o mar Nosso amor está aqui A cor sincero é mesmo assim A cor assim, mas tem-se igual Cara o nosso, Portugal Meu pensamento é só pra ti A cor assim, mas tem-se igual Tua beleza não tem-se igual Cara o nosso, Portugal Nosso amor está aqui Amor sincero é mesmo assim A cor assim, mas tem-se igual Cara o nosso, Portugal Cara o nosso, Portugal